12 horas e 15 minutos, ela já está aqui comigo, Thaís, e estava aqui perguntando, Thaís, vamos fazer uma dupla? Vamos cantar numa dupla, Thaís? Tu acha que orna, rola? Posso ornar mesmo. Porque rolar não rola. Não rola, não rola. Eu sou péssima cantando. Não, mas a gente é boa pra dar dica aqui no nosso programa da comunidade. Desconta comigo mesmo. É, contigo mesmo. Traz aí os descontos do Economiza Manaus. Pois é, você já conhece o Economiza Manaus e já sabe que o nosso site tem ótimos descontos. Então corre lá no economizamanaus.com.br e confere essa oferta que eu vou falar pra você agora. Lavagem com aspiração, mais silicone com óleo Xerox e ainda com aplicação de silicone nos pneus e cheirinho interno de 30 por 25 reais. Não perde esse desconto. Um mega promocional pra deixar seu carro impecável só no economizamanaus.com.br. Não perde essa dica. Obrigada, Thais, minha filha. Ainda bem que a gente sabe falar na TV, porque se a gente der pra deixar de cantar, a gente tava frita, né? Vamos lá, são 12 horas e 16 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, continua aqui participando do nosso programa. E principalmente, calma que ainda tem cantor aqui do Art Music. Daqui a pouquinho o Diego vai entrar pra trazer também destaque pra gente. Enquanto isso, a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Corpo de universitária de 20 anos foi encontrado em um ramal na Zona Norte. Ela tava desaparecida desde o último sábado e a polícia tem suspeito de que ela tenha sido estuprada e morta a facadas. A gente vai trazer essas informações pra você daqui a pouquinho com o Juscelio Paiva, que foi lá cedo, conferir esses detalhes. E principalmente, a irmã dela de criação, que estava com ela, ainda não foi encontrada agora, né, diretor? Juscelio vai trazer pra gente agora as informações aqui na tela. Juscelio. Pois é, Márcia, o corpo da universitária Sara Ferreira dos Santos ainda permanece aqui no Instituto Médico Legal porque a família aguarda os funcionários de uma funerária. É que a família explicou que daqui do IML, o corpo da universitária vai seguir direto pro cemitério no Tarumã, onde deve ocorrer o enterro, né, no início da tarde desta quarta-feira. A Sara, o corpo dela, foi encontrado ontem de manhã em um ramal, o ramal do Acará, lá na comunidade Paraíso Verde, no Santo Etelvina, na zona norte aqui da capital. A universitária, que tinha 20 anos, ela estudava serviço social, inclusive, ela desapareceu na noite do último sábado, depois de sair de casa acompanhada da irmã dela, de 14 anos, pra ir a uma festa. E nós conversamos mais cedo aqui com a mãe da vítima. Minha filha era uma pessoa muito meiga, né, muito carinhosa, entendeu? E, assim, ela não merecia morrer do jeito que ela morreu. Foi uma crueldade muito grande, né, que fizeram com ela. Uma moça cheia de vida, deixou um filho de dois anos de idade, né, e, assim, é revoltante isso. Pois é, Márcia, mas a angústia da família continua. Isso porque a adolescente de 14 anos que eu falei que havia saído com a Sara, trata-se da Juliana Leite de Oliveira. Ela está desaparecida e a família continua as buscas aqui na capital. Inclusive, o pai da Juliana seguiu hoje de manhã pro mesmo ramal onde o corpo da Sara foi encontrado. Até então, nós não temos nenhuma evidência de onde ela está, com quem ela está, se está na mesma situação com a Sara, a gente não sabe de nada ainda. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, apura o caso, mas até o momento não tem nenhuma pista sobre a autoria e motivação para esse assassinato. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Gisélio Paiva. Segundo informações, ela estava numa festa, conheceu uma pessoa e parece que aconteceu tudo isso. A delegacia vai investigar e vai trazer outros detalhes pra gente. A gente segue com a nossa ronda policial. Assaltantes invadiram uma casa no Parque 10 no feriado. Fizeram uma família de refém. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o nosso repórter Alisson Mota. Alisson. Pois é, o crime foi na manhã dessa terça-feira. O casal que mora aqui nesta casa estava lavando o pátio quando foi surpreendido por dois homens armados. O morador que não quis se identificar e a esposa dele foram obrigados a entrar na casa. Segundo eles, lá dentro, os suspeitos acordaram o filho do casal e o agrediram. Depois de fazer os três reféns por mais de 40 minutos, os assaltantes fugiram no carro da família, levando televisores, celulares e computadores. O caso vai ser investigado pela polícia. Obrigada, Alisson Mota. Mais um caso de assalto ali no Parque 10. Infelizmente, a gente tem visto aí Parque das Laranjeiras, Parque 10, também muito vítima desses assaltos. As pessoas que moram nesses bairros têm sido vítimas constantes. Eu tenho a impressão que essa casa fica ali na lateral da cachaçaria do Dedé. Posso estar enganada, mas eu acho que é mais ou menos ali, ali por perto, ali nas proximidades daquela academia que tem ali também no Parque 10. Não sei bem, mas essa casa não me é estranha. Mas, infelizmente, a gente traz aí mais um caso de assalto com refém, o que causa um terror e um susto danado nos familiares. Hoje, 12 horas e 20 minutos, você aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá falar com o Diego Altobello. Vem pra cá, Diego. Diego, que também foi um dos candidatos, né, Diego? Qual foi a música que você cantou? Eu cantei Hallelujah, em inglês. Que show, né? Você também canta em inglês, você estava falando aqui, né? É, eu canto. Atualmente, eu não estou cantando tanto, mas é porque eu estou trabalhando com teatro musical, então ocupa muito o meu tempo. Como é o teatro musical? Então, eu vou estrear agora, dia 8 de dezembro, minha primeira vez. Eu passei numa audição. Vai ser uma versão da Broadway, que vem pra Manaus. Vai ser no Teatro Amazonas, dia 8 de dezembro. Pra mim, é tudo muito novo, uma rotina... Mas são amazonenses, os envolvidos? Todos amazonenses, são os amazonenses. Vai ser um trabalho de conclusão de curso do nosso diretor, que é o Matheus Sabá. Um abraço pra ele. Abraço, Matheus! Sim. Um abraço. E vai ser um desafio muito grande. Pra mim, já está sendo um aprendizado, porque... É... Aprender a atuar, aprender a dançar, porque eu não danço. Tem que interpretar, cantar bem, dançar. Ah, não pode ficar ofegante, não pode. É um desafio muito grande, mas tem sido uma experiência muito boa. Minha preparadora vocal também do musical, que é a Carol Martins, um grande beijo, cantora aí. Vai ser quando? Vai ser dia 8 de dezembro. Aqui, pra gente poder falar, viu? Claro. Eu quero dar uma olhada lá nesse espetáculo. E aí eu canto também em casamentos, né? É muito comum as pessoas convidarem a gente pra cantar em casamentos e sou fotógrafo. Então... É fotógrafo também? É muita coisa junto aí. Gente, que coisa, né? O pessoal hoje em dia não está mais feliz só fazendo uma coisa. Tem que fazer um monte ao mesmo tempo, né? A gente tem muita coisa, um cérebro muito produtivo e quer colocar pra fora tudo isso e acaba entrando aí em várias atividades ao mesmo tempo, né, Diego? Sim. Que música você escolheu agora? Hoje eu vou cantar Primavera do Tim Maia e... vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai cantar. Vai cantar já, já. Agora me dá o teu telefone pra show rapidamente. Meu número é 8125-5392, pode entrar em contato direto comigo e meu Instagram é D-Autobelly. D-Autobelly. D-Autobelly, D-Diego e Altobelly... O sobrenome. 981... 25-5392. 9-2. Então, bora ouvir Primavera do Tim Maia na voz do Diego Altobelly. D-Autobelly com o Delfino aqui no violão. Canta aí, Diego. Vamos lá. Vamos lá. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a Ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a Ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Eu quero estar junto a Ti Eu quero estar junto a Ti